Turismo de Fire Estou certo, estão mecançando, mas nenhum está inspirando. E agora eles estão pedindo todo o PD Seattle fora de uma área cerca da piscina de água. Deve ser algo que eles não querem que ninguém veja. Espero que eles não se importe se eu vejo uma olhada. Parece que eles carregaram o que era da gente. Fique com as paredes. Não se preocupe muito. Reg, eu vou te dizer como ótimas as vizinhas de aqui. Olhos no frio, irmão. Eu vou ver mais tarde, sim? Nossa. Tá chovendo hambúrguer. Vamos ver se eu consigo enxergar onde é que tá o bloqueador de celular daquela outra parada lá. Dá pra facilitar a minha vida. Bien equi? Muito bem. Agora vai dar pra usar o sap sap da prisão. Vocês conhecem alguém que fale WhatsApp como sap sap? Deixa aí nos comentários aí. Parece um helicóptero chato me perseguindo. Parece que não. Ok, vamos lá. Chegamos. Olha só, hein? Tem marcas registradas em todos os lugares. Parece que é o meu papel. Ah, então há outra condição de smoke. Não me surpretei. Eu sou apenas uma de cada. Não sei, acho que eu estava esperando algo novo. Show-me o que você quer dizer com o papel. Um presunto? Wow. Isso é o que parece para mim. Eu evite a olhar de perto. O que é o uso dos poderes se puxar os seus pedidos? Uh oh. Tiago agora? Eu vou pegar outro lado. A situação de responde. A TUP, Helmet. Ainda funcionando? A situação de responde. A situação de responde. A situação de responde. Reg, esse conduit, mano. Eles dizem que é aquele cara, Hank. Eu pensava que ela matou ele em Salmon Bay. Ela disse! Ou eu pensava que ela matou ele. Eu vi ela matou ele. Ele morreu, eu tenho certeza. Descubra um pouco. Continua olhando. Fé da puta. Fé da puta. Fé da coronhada na bisa, sabe? Fé da puta. Eu tenho ‑‑ Eu tenho oito. Fé da Ok, Regi, eu vou admitir, eu estava errado. Se você mantém, eu tenho um presente de Natal para você. Ei, Delson, você tem uma coligora quando decidiu ir em uma rampagem na cidade. Ah, isso não é eu. Eu tenho uma ótima visão de alguém que está fumando a merda de dupe-choppers. O que, você pode ver? Onde você está? Em cima de um bairro, perto do 12º e União. Ok, agora eu sou o anjo do capeta de novo. E aí, Fetch. E aí, Fetch. E aí, Fetch. Por que você se importe desse cara? Você já tem smoke. Porque eu acho que esse é o cara que foi no transporte com você. O cara que eu tenho minhas poderes. Você quer que aquele grande, suédo cara, Hank? Sim. E se ele fornecerá de Augustine's Tower, talvez ele possa me ajudar a me descobrir a maneira de descerar. Por que você vai comigo e me ajudar? Não. Não, esse cara é ruim. Eu acho que eu vou apenas, você sabe, sentirei e assistir os fogos. Delson, apenas se assiste. Eu não confio o bald-red-neco. Claro, mas eu não estou exatamente helpless, certo? Além disso, ele e eu temos algo em comum. Não temos amor para Augustine. Sim. Bom dia. Reg, eu tenho olhos dele. Ele está em um bairro na cidade, lutando contra choppers. Ok, mas escutei-me. Não deixe a DUP ele atingir. Ok, eu entendi. E não deixe eles matarem ele. E não deixe ele atingir. Mas não deixe ele atingir. Geez, cara. É muito importante lembrar. Reg, eu estou no bairro. Ah, ele não está. Você perdeu ele? Não, eu não me movi. Eu só mantenho a distância. Por que? Ele pode voar, cara. Sim. Ele pode voar. Dois, em três línguas. Eu não consigo derrubar esse avanço. Não perde o Hank. Obrigado pela lembrança. Cuidado pelo DUP. Excelente advice. Ai, ai, ai. Que? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. You scared him off! Reg, I lost him. Ah, well, I didn't. Lantern District, Hing Hay Market. 911 switchboard's gone crazy. Reports of a bioterrorist. This will be fun at parties! So, let's go back to the rank. But first, nothing. Where are my abilities? Here. Thank you. Thank you. Here. Thank you. Here. 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 E aí pessoal E aí eu preciso de sua ajuda, eu não vou conseguir E aí E aí Estou te ensinando, filho! Volte-se ao mesmo tempo! Me faça! Hank! Come on, cara! Eu não quero fazer isso! Then stop! We're off for records. Would you slow down? I just wanna talk! I've got nothing to say to you! They're off for you! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! Perde a porra do celular. Agora ele vai curtir todas as gordas no Tinder. Será que ele curtiu as gordas no Tinder? Não, não, não. Espera, eu estou calmo. Você está seguro? Porque até agora você tem todo o que está procurando, gritando e me derrubando. Eu vou levar o Augustine, mas eu preciso da sua ajuda para fazer isso. Eu poderia adicionar para algo assim? Legal! Então nós devemos... Espera aí. Os DUP aqui estão escravando. Alguém está acontecendo. Eu vou ver e eu te chamo de volta. Regi, eu sou eu. Nelson, obrigado a Deus! Você me desapareceu! Desculpa, eu estou acertado com o Hank. Ele quer trabalhar conosco para chegar ao Augustine. O que? Não, eu não estou tão seguro de que isso seja uma boa ideia, cara. Vamos lá! Você sabe o que, Big Brother? Você está muito preocupado. Talvez você não está muito preocupado. Escute, se preocupe e assiste sua volta. Você está muito preocupado? Não é suficiente.